E aí boi de casa, boi de casa Eu vim te perguntar um negócio, coisinho Posso perguntar pra sua mãe? Tudo bem, anjo? Deixa eu te perguntar Você não tá precisando de uma moça pra trabalhar na sua casa, não? Pra cuidar dos seus bois, do seu filho? Ai, querida, irmã Tá não, anjo? Ai, eu faço tudo assim, sabe? De bom Faço comida, sabe? Eu lavo as roupas Aff, mulher, nossa, não quer Você não quer deixar esse trabalho comigo? Geralmente as mulheres andam tudo reclamando, sabe? Não sei, mas eu sou daquelas bandidas, né? Que gosta mesmo de fazer, né? Ai, então gosta de ser a famosa dona de casa É isso, né, mulher? Com certeza Aff, eu ia preparar tanta coisa legal, sabe? Eu vi que você tem um menino ali, sabe? Tudo bom, coisinho? Tá precisando não, Binho? Ele não quer, né? Ah, então tá, eu tava muito precisando, sabe? Pois é Pois é, menina, sabe? A vida tá tão complexada Por exemplo, eu tô querendo mesmo, sabe? Encontrar um trabalho de agiarista, sabe? Trabalhar na casa das pessoas, cuidando da... Sabe? Mas eu não mexeria em ninguém, sabe? Nos boys Se a senhora for casada, nossa, eu não mexo no boy da senhora Ah, mas meu boy é velho Ai, adoro coroa, mas eu não mexo Com todo respeito Mesmo que o seu boy seja velhinho Com todo respeito Eu vou respeitar Pois é, tipo isso Eu vou dar papinha pra ele Comida Entendeu? E aí eu tô precisando desse emprego Mulher, mas tá tão difícil, sabe? Mas você anda por aí que você vai encontrar Se Deus quiser Tá bom, boa tarde Eu vi o senhor passando ali E eu tô mesmo procurando emprego O senhor não tá precisando de uma moça pra trabalhar na casa do senhor? Quantinho, senhor? Tô na casa da minha filha Ah, o senhor tá na casa da filha do senhor Ela já faz tudo, não é? Ela já passa... Ela já passa as roupas do senhor? Passa Passa tudo Ela limpa a camisa do senhor? Lava as camisas? Cuecas freadas de cocô? De cocô não, né? Porque... Ah, é brincadeira Todos os homens, às vezes, deixam pouco Mas... Eu te agradeço Pois é, eu tô precisando mesmo, sabe? De um trabalho, de adiarista O senhor não sabe por aí onde... O senhor não sabe por aí onde eu vou encontrar, não? Alguém que possa me ajudar, sabe? Porque assim, moça Eu não queria mais... Mais ou menos Tá, eu vou bater aqui outro dia Na casa do senhor Ai, meu Deus É vim o cachorro, o Rochevale Cuidado pra ele não me morder Oi, moça Deixa eu te falar Então tá Quando o senhor Encontrar alguém que tá precisando, sabe? O senhor me avisa A puxa, por gentileza Tá bom Tá bom, tiozinho Tchau Nossa, eu ia lavar todas as cuecas do senhor Ia passar com a maciante Tudinho Mas o senhor não quer, então tá Ai, que saco Ei, guloso Tudo bom com você, bebê? Tá papando uma hora dessa, anjo Quem fez esse papá? Quem foi que fez o papazinho? Gosto de barrotes É? Nossa, deve ter uma delícia, não é? Daqui eu tô vendo que tá tão gostosinho, não é? Essa comida Você não tá precisando de uma menina pra dar um trato em você, não, bebê? Carinho, amor pra você Oi? Tô duro Tá duro? Nossa, eu adoro duro Se fosse mole, eu odiava Mas tá duro, eu adoro Mas não precisa fazer nada, não, moço Sabe o que você pode fazer? Só me dar carinho, sabe? O senhor sabe dar carinho? Não, não Oi? O quê? O senhor não sabe dar carinho? É que eu gosto tanto, sabe? De homem assim, comilão, como o senhor Eu adoro homens que são comilões Homens comilões eu adoro, sabia? Coisinho Você é casado? Aff, nossa, homem casado, eu odeio Eu não gosto de homem casado Se você fosse solteiro, eu até ficaria com o senhor Mas sabe, parecendo que você é casado, não é menino? Quantos anos você tem, marinheiro? Quantos anos o senhor tem, marinheiro? 60, eu só 60? Nossa, eu adoro sentar Eu adoro 60 Você senta também? É ruim Você só gosta de botar pra sentar, né, bebê? Só isso, né? E esse cabelo, é original? Deixa eu posso ver? Só ver a beleza do tiozinho Deixa eu ver Nossa, essa ideia é da cabeça branca mesmo Quase cabeça amarela, parecendo o piu-piu Pintei Você pintou? Aff Mas já que o senhor é casado Olha, eu vou deixar o senhor sozinho, sabe? Porque o senhor é casado, né? Tá botando de cara aí hoje Oi? Vai na porta, vamos de mojo Ai, não, eu queria o tiozinho assim igual você Mas já que o senhor não quer, pá Tchau, bebê Valeu, comilão Nossa, você é muito comilão Pena que você não me pegou, sabe? Porque se você tivesse me pegado Você ia me papar toda, não é? Com certeza Ei, boa tarde, tudo bom? Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Tudo O senhor está aí de bobeira? Não, já estamos indo embora já Indo embora pra onde? Pro serviço Deixa eu te perguntar uma coisinha O senhor não está precisando de alguém para trabalhar, não? Não Nossa, eu faço tanta coisa, sabe? Mas o meu trampo não precisa, não Não precisa? Não precisa de uma mulher pra lavar suas roupas? Trabalho sozinho Suas cuecas? Não Ah, então tá Já que o senhor não está precisando Eu estava aqui oferecendo o meu serviço de agiarista pra você Não, tudo bem Eu mesmo lavo Então tá bem Tchau, bebê Fica com Deus Ah, que saco Tá tão difícil O senhor não está precisando de alguém para trabalhar na casa do senhor, não? Não Pra lavar suas roupas, suas cuecas Não, no momento nós não estamos precisando Vai dizer que o senhor não deixa aquela freada na cueca? Às vezes Então, moço, eu sou a diarista, eu trabalho, o senhor não aceita? Não, mas é, eu tenho lá Ah, então tá bom, moço Tá bom, senhor, muito obrigado Nossa, eu estou precisando do top, sabe? Nossa, que linda Duas jovens caminhando no meio da praia Sem tadinha Mais um jovem caminhando no costadão Mais um, deixa eu perguntar pra vocês Eu já estou muito precisando, sabe? De um trabalho E aí eu queria perguntar pra vocês Se vocês não topam Me dão emprego lá na casa de vocês Ou cuidar do marido de vocês Não topa? Não Vocês não vivem reclamando Que eu não gosto de fazer mais nada pros homens? Eu não Mas vocês viviam reclamando, não é? Nossa, a vida tá muito boa Na época que os homens, nossa Eles viviam pedindo tudo Pra gente lavar as cuecas Lavar, fazer comida Nossa, era o óbvio Eu tava aqui há um tempão, sabe? Procurando alguém, entendeu? E tipo Eu fiquei questionando, sabe? Por quantos anos, sabe? Eu encontraria alguém assim, tão perfeito Com os olhos bonitos do senhor E eu acabei encontrando o moço O senhor é casado? É Solteiro? Eu solteiro Ai, que lindo E o senhor tem dache? Você vai ficar por aqui? Ah, às vezes eu fico a noite toda por aqui, mas Eu vou em casa e volto Não, eu posso acompanhar o senhor O senhor tem mansão, carrão Eu vou em casa e volto A gente desbarca por aí A mansão do senhor é como que é? Não Olha aqui Eu vou vir, a gente vai se encontrar aqui Você vai vir mesmo? O máximo nove horas E deixa eu te perguntar E qual perfume você gosta que eu use? Eu tenho um perfume tão bom Experimenta esse daqui É bom esse perfume? Gostoso Gostou desse? Bom Você quer que eu use outro perfume pra você? Eu venho aqui, a gente se encontra Pode deixar, pode deixar Nove horas Não precisa ter vergonha não Eu adoro homens assim como o senhor Nove horas Bonitinho, sabe? Nove horas? Jéssica A bonita Mas vem cá, vem cá Deixa eu fazer um negócio com o senhor Quando o senhor chegar aqui Sabe o que eu vou querer fazer? O senhor é do céu Tá, tipo isso Ups, eu esbarrei em você Tá tudo bem? Deixa ele esbarre por aí Tá bom Vou ficar esperando, hein? Vou esperar aqui, tá? Ai É incrível Oi, tudo bom? Não, eu tava procurando um emprego, sabe? Mas esse tiozinho, ele tem muito dinheiro, sabe? Tem dó, de herança, tem tudo Com certeza Você, tipo, não adoraria ter uma menina, sabe? Cuidando de você na sua casa Tipo, limpando suas cuecas Eu trabalho pra você, sabe? Eu faço tudo que você quiser Eu vou cuidar de você, sabe? Eu vou dar comidinha na sua cama Se você quiser tudo, eu vou te dar, sabe? Eu não tava querendo Ele não tava reclamando Eu pedindo Que isso, neguinho Sabe, procurando alguém pra Sabe, pra cuidar dele Ele tava reclamando pra caralho Não tava outro dia, menina? Ele não tava reclamando Coizinho outro dia que tava precisando Não, porque ele tava reclamando até agora Ele tá de arrumar alguém Você sabe? Sim Essa é a pessoa perfeita Pra poder cuidar das minhas coisas Essa é a pessoa perfeita? Então, bebê, vem cá A gente vai sair junto A gente vai sair junto E, irmão, caraca Flamendista, nossa, eu adoro Fechou, nós dois Acabou, piada Mas deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Você não é daqueles que, tipo Fica ouvindo, sabe, músicas por aí Querendo, sabe, só sacanhar com as meninas Não, né? Porque se você for desse estilo Olha, eu não vou querer nada com você, sabe? Porque eu tô a menina, entendeu? Tipo Mas você é tão... Eu sou muito doce Você pode até sentir o meu cheiro de perfume Sente aqui Sente esse clarelião Olha, ainda, cheirosa Tá cheirosa Muito cheirosa, não é? Então, anjo Você Você pode... Eu não sei como... Você não sabe o meu nome? Ah, que legal Muito legal Jéssica A bonita Exatamente Ai, tá até aqui, ó Nas costas dele, ó Cláudio Nossa, que lindo E eu moro aqui também Muito legal Assim como você também E você é solteiro Claro Moro sozinho Você mora sozinho A gente curte Aqui, nós fazemos maior vibe As meninas estão lá atrás A gente faz maior resenha Se você quiser juntar Puxa, que legal Eu vou adorar Mas aí você vai querer Tá vendo que ele é pilantra Não, não, não Ele é muito pilantra Ele é muito pilantra Mas como assim, não Então, mas cuidado Nós estamos com as meninas Mas nós pode ir se conhecendo Devagarzinho, entende? É o quê? Você pode ir se conhecendo devagar Nossa, você tá vendo O que ele tá falando Não, ele tá fazendo Nossa, eu tô aqui me dispondo Pra você, sabe? Com certeza, com certeza Eu ia lavar as suas cuecas Você apostou tudo Você apostou tudo em mim De repente você me recombinou Por causa de uma música Não, bebê Olha Não, bebê Eu não tô acreditando Que você tá fazendo isso comigo Sabe? Eu não tô brincando com você, não Você tá brincando dela Poxa Eu tô brincando com ela Então, abaixa e me pede em casamento Ai, caraca Vai, Claudemir Eu, Claudemir Peço A Jéssica Em casamento Jéssica A sua mão Em casamento Você aceita, Jéssica? Ai, não Não, eu não aceito Ai, não Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo Porque você simplesmente Não trouxe nenhuma aliança De ouro, seu bandido Tem que ter uma aliança Sabe? Se você não tiver uma aliança Eu não vou me casar com você Ai, é meu parceiro Meu mole aqui Você tem carrão Mansão Tem dosh O que você tem? Você tem dosh? O que você quer saber? Se você tem dosh? O que você tem dosh? O que você tem suficiente pra você? Ah, não sei, sabe? Contanto que veio pra comprar uma mansão Um carrão, sabe? Muito exigente Vamos continuar tentando Ei, tira o olho, bebê Você já tem a sua já Não fica olhando demais, não Já tem a sua Não é não, moça? E é isso Então Tem que continuar cotando a sorte? Pois é, quem sabe Porque agora a cotação está alta, bebê Um beijo Vamos botar aquele terno de cafetão? Sim, traz o dosh A mansão, o dinheiro Um beijo, tá? Até mais Aliança de ouro, tá bom? Por gentileza, aliança de ouro, tá? Com um pingo de diamante em cima, tá? Com certeza Tá bom? Um beijo Você não tem o que fazer, não, coisinho Você é casado? Não Ah, você é solteiro Abandonado Abandonado Mas não é corno abandonado, não é? Não, eu moro na casa da minha mãe, sozinho Você mora na casa da sua mãe, sozinho? Três andares Três andares? Moro na garota Nossa, então quer dizer que você é um herdeiro de uma sober mansão? Não, da minha mãe, do meu pai Tem certeza? Uhum E você não é herdeiro dessa mansão? Não, não é mansão É o quê? Tem comida, tem bebida Tem comida, tem bebida, tem dosh Tem... Hoje eu pego a minha mãe, sozinho E dosh, você tem? Sabe o que eu tava precisando? De arrumar um trabalho, sabe? Pra trabalhar na casa das pessoas Tava mesmo precisando de um trabalho Pra trabalhar na casa das pessoas Olha pra mim Por que que você é youtuber? Você é bonita desse jeito? Por que que eu sou bonita? Por que que eu sou bonita? Você tem carinho gay, mas não é gay Caralho Eu tenho carinho de gay, mas não só Mas não é gay Como assim, bebê? Eu tava te perguntando se você tem mansão Tem carrão, tem dosh Mas me parece que você não tem nada, sabe? Hum Não tem Mas se você quiser um carinho, sabe? Se bem que eu posso dar pra você Eu não A quem não? Uma lenta Lá na sua casa? Depende, sabe? Só se você deixar eu fazer assim Um beijo Esbarrei em você Socorro, polícia Oh, muito peito, gente Ai, moço Você tá querendo me tocar Me pegar Ei, coisinho Chama a polícia Se eu me tá querendo me pegar, sabe? É bonito demais, ó Hein? Eu quero casar Pode casar hoje, doidão? Ai Mas você é viado Eu gosto de mulher O quê? Eu gosto de mulher, né? Você falou que o quê? Que eu sou o quê? Coisinho, você quase me beijou Pai!